Você se diz tímida ou talvez apenas uma pessoa introspectiva e tá achando que o digital não é pra você? Então corta essa conversinha agora e vem pra cá! Olá, eu sou a Caroline Caracas, especialista em branding pessoal e nesse vídeo eu vou te dar 5 técnicas pra você driblar a sua timidez e captar clientes no digital. Mesmo que você já tenha tentado outras vezes, mesmo que você esteja cheia de crenças de que esse universo digital é só pros extrovertidos, comunicativos, loucos e espalhafatosos, sedutores, agressivos, super empreendedores e blá 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 blá. Calma que pra tudo tem um jeito nessa vida. Vamos começar pelo começo. Primeiro eu quero te explicar que timidez e introspecção são coisas diferentes, apesar de parecer o mesmo. Então eu vou alinhar aqui esses conceitos pra você antes de começar as técnicas, lembrando que as técnicas vão servir tanto pra você que vai se identificar mais com a tímida ou pra você que vai se identificar mais com a introspectiva. Eu fui lá buscar no nosso amigo dicionário porque é ótimo usar esse recurso pra colocar todo mundo na mesma página e isso também deixa a coisa mais didática, né? Vocês sabem que eu adoro uma boa didática. E segundo o site disseo.com.br, timidez é uma inibição, um estado de vergonha de se expor. E também podemos chamar de acanhamento. Então é de fato uma pessoa envergonhada. Nessas horas eu já lembro logo de falar aquela minha frase que é uma velha conhecida de vocês que me acompanham por aqui. Vergonha não paga conta, baby! Lembra dessa frase que eu falo sempre? Já a pessoa introspectiva é aquela que não necessariamente é tímida ou acanhada no seu estado geral. Ela pode até ser uma pessoa comunicativa, mas que na maior parte do tempo ela reabastece a sua energia se voltando pra si, pro seu íntimo. E isso requer momentos de isolamento. Ela é mais reflexiva, pensativa, concentrada e ela costuma fazer uma análise íntima de si própria com muito mais frequência. E aí eu te pergunto, em qual dessas duas você se enxerga mais? Eu quero ouvir você agora já aqui nos comentários, antes da gente continuar. Dito isso, a gente vai ver agora o que as pessoas tímidas e introspectivas podem fazer pra se dar bem no digital. Já que hoje em dia todo mundo precisa aprender a se comunicar nas redes sociais pra se vender no mercado. Então você não vai ficar de fora. A técnica número um que eu vou sugerir e é a primeira que você já pode tentar pra quebrar a sua timidez, é racionalizar bem esse processo. Como assim, Carol? Sabe aquela coisa de fazer mesmo sem vontade e fazer disso uma tarefa pro seu negócio? Você vai ter que adquirir uma consciência de que você precisa disso pra fazer acontecer os seus objetivos profissionais. Você entende que é necessário, você vai lá e faz igual remedinho. Tem que tomar, toma, acostuma e faz disso um hábito. Tem gente que consegue fazer avanços nessa relação com a timidez ou com a introspecção fazendo esse shift de mentalidade e depois começa até a gostar. Eu sei que isso é bem pra pessoas mais racionais, mas é a primeira técnica que eu tenho pra sugerir pra você. Se você não for uma pessoa assim tão mental e não conseguir fazer isso de primeira, calma que eu ainda tenho mais quatro técnicas pra te sugerir. Técnica número dois, você vai buscar conhecimento e vivências que te ajudem a desbloquear isso num lugar mais profundo que tá te travando. Exemplo, tem gente que vai fazer curso de teatro só pra quebrar a timidez ou entra num grupo de dança de salão, busca um workshop prático pra falar em público e dependendo do cargo da pessoa, ela vai buscar aquele treinamento chamado media training pra se preparar, pra falar com a imprensa, pra falar com a entidade da sociedade quando ela representa uma empresa, uma instituição, esse tipo de coisa. Eu, pessoalmente, acho muito interessante essa ideia de ir atrás de um hobby que te ajude a se relacionar com mais pessoas pra te tirar dessa zona de conforto, aquele lugarzinho que é mais confortável pra você, que é esse isolamento ou esse acanhamento. E muitas vezes você vai se acostumar e vai começar a gostar. Técnica número três, colocar o seu propósito acima de tudo. Esse também parece que é uma coisa apenas mental, baseado na força de vontade, mas eu acho que não. Esse é bem mais emocional do que a técnica um. Aqui, gente, ajuda muito quando você encontra ferramentas, processos, pessoas que te ajudem a descobrir o seu propósito e a se conectar com ele. E a força do propósito, por ser uma coisa mais emocional, mais visceral, ela vai te ajudar a te travar. Tem até uma frase que diz assim, saia da frente do seu propósito. É mais ou menos isso, é tirar da sua frente a sua timidez que está se colocando acima do seu propósito, que deveria ser mais importante, que é colocar o seu trabalho ao serviço das pessoas. Técnica número quatro, essa é treinamento puro, ou seja, repetição, 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 que constrói a prática. Eu já vi pessoas que não conseguiam postar um story, mas que, pelo menos, elas iam lá, gravavam, arquivavam, e aí, depois de 20 stories gravados, vamos imaginar, ela começa a se acostumar com a imagem dela no vídeo, com a voz, começa a gostar um pouco mais e acaba postando. Porque tudo na vida é uma questão de se acostumar também, né? A gente se faz uma autocobrança muito grande em relação à voz, à imagem, à performance no vídeo. Quando a gente se vê ali, naquela imagem, na telinha repetida, é muita crítica que vem. Mas, depois dessa repetição e de muito treinamento, uma hora você vai ter coragem de postar e quebrar esse padrão de timidez. A partir daí, sabe o que acontece? Aqueles feedbacks positivos, falando que o seu trabalho está ajudando as pessoas a superarem algumas dificuldades. E aí, quando a gente vê o resultado, ah, isso é uma coisa indiscutível, o meu resultado, ele motiva muito, inclusive, a passar por cima da nossa timidez. E pra gente fechar agora a técnica número 5, que seria, depois de tudo isso, se você não conseguiu mesmo e nenhuma dessas técnicas está funcionando com você, aí eu sugiro que você comece a se expressar no mercado digital de uma forma em que você não apareça num primeiro momento. Como, por exemplo, escrever. É por isso que muitas pessoas que são tímidas e introspectivas, se você for ver, foram uma das primeiras que tiveram blogs quando começou a era dos blogs na internet, sabe? Porque o escrever, gente, é uma coisa terapêutica, então não deixa de ser uma forma de você entrar em contato com o seu íntimo, de refletir, de organizar pensamento. E essa é uma técnica muito boa pra quem é introspectivo e também pra quem é tímido. Trazendo pro mundo de hoje, em vez dos blogs, você pode começar a escrever textos no seu Instagram e lá também você pode começar a fazer vídeos primeiramente só com a sua voz, com a câmera virada pro outro lado, mostrando alguma coisa na sua frente que seja coerente com aquilo que você tá falando. Pode mostrar um processo do seu trabalho, mostrar uma transformação do seu produto ou serviço. Você pode até começar como um curador de notícias, mostrando na tela do seu computador e comentando algumas notícias da sua área. Enfim, são tipos de conteúdos bem legais pra fazer essa faísca inicial em pessoas que são tímidas e que também são introspectivas. Entenda que se comunicar no digital no mundo de hoje é algo essencial pra vender o seu produto, serviço ou seu trabalho e que a sua timidez ou introspecção são sim obstáculos dessa jornada e que você tem que usar alguma técnica pra driblar isso. E como eu não sou uma pessoa tímida ou introspectiva e eu tô falando isso a partir de muita prática que eu tive nesses anos todos ajudando mentoradas e alunas a colocarem sua marca no digital pra vender o seu trabalho, eu quero saber o que você aí que é tímida já testou e que funcionou e que pode ajudar essa comunidade. Coloca aqui nos comentários pra todo mundo ver. Mais do que em qualquer outro vídeo, a sua opinião que é tímida ou introspectiva e que vive esse problema no dia a dia é crucial pra ajudar as outras pessoas que estão aqui a ultrapassarem esse problema. Aprenda a se vender mesmo que você seja tímida. Eu vou repetir isso muitas vezes porque timidez não é defeito é característica e você pode aprender a lidar com isso. Não se esqueça de clicar no sininho pra se inscrever aqui no canal dar aquela curtida no vídeo pra me incentivar a gravar mais conteúdos deixe o seu comentário por favor sugerindo novos temas de vídeos e lembrando que aqui no final eu tô deixando um link com uma playlist pra você continuar se aprofundando nesse assunto que é o branding pessoal e que vai te ajudar a criar uma marca pessoal forte e estratégica no mercado pra vender o seu trabalho porque você merece você é muito boa só precisa aprender a se vender. Um beijo grande e até o próximo vídeo.